Oi gente, hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você ainda não me conhece, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Priscila Furlaneto Land, sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, sou professora aqui nos Estados Unidos e sou escritora deste livro aqui, o Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma atividade super interativa para leitura. Eu cliquei agora mesmo com os meus alunos, deu muito certo e por isso resolvi compartilhar com vocês. Eu estou chamando de o dado da leitura interativo. Ficou curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te mostro uma prática. Eu não posso falar sobre o seu contexto aí, professor, mas eu posso falar sobre o meu contexto. A ideia é que os meus alunos hoje em dia chegam em sala de aula com um discurso muito pronto, dizendo que eles não gostam de ler, eles não gostam da leitura em si. Então foi a partir deste problema, pensando em uma solução para ele, que eu cheguei à conclusão e elaborei, criei essa atividade, na qual eu estou chamando de o dado da leitura interativa. É uma atividade para promover, motivar os nossos alunos a ler e também fazer com que eles leiam em voz alta, promovendo também a questão da fluência. Então vamos lá no computador que eu vou te mostrar como tudo isso funciona na prática. Muito bem, gente. Então hoje nós vamos falar sobre a atividade, o dado da leitura interativa. Quais são os objetivos dessa atividade? Primeiramente, promover a leitura em voz alta, em sala de aula. Também estimular o interesse dos alunos pela leitura, como eu já disse anteriormente aqui para vocês. Praticar a questão da fluência, de leitura, fazendo com que os alunos não fiquem gaguejando quando estão lendo em voz alta. E também ampliar o vocabulário por meio da leitura. Então quais são os materiais que você vai precisar para essa atividade? A primeira coisa que você vai precisar é o dado da leitura interativa. Você vai imprimir um por grupo, ou como você quiser, de acordo com as instruções que eu vou te dar daqui a pouco, você pode, de repente, adaptar aí para a sua realidade. Então olha lá, esse é um exemplo do dado da leitura interativa. Você pode baixar e imprimir esse dado para você e montá-lo com os seus alunos. Então nós temos lá o aluno da esquerda, aluno da direita, você, aluno da frente, aluno que ainda não leu, aluno da sua escolha. Então essas são as opções quando o aluno jogar o dado para fazer a leitura interativa, que eu já vou explicar como funciona mais para frente. Você também vai precisar ter um livro ou um texto para ser lido. É claro, você vai escolher o que você precisa ler com os seus alunos. Vai fazer uma seleção. E também folhas de atividades. E um exemplo dessa folha de atividades está aqui para cada grupo. Então aqui eu coloquei grupo 1, mas você vai ter que ter para cada um dos grupos. Grupo 1, 2, 3, 4. Independentemente de quantos grupos você tem ali, você vai precisar ter uma folha para cada grupo. Onde eles vão colocar três palavras-chave e vão ter que criar três perguntas e responder as mesmas perguntas. Então uma folhinha de atividade como essa, se você quiser copiar essa aqui, você também pode sem problema para te auxiliar aí nas suas aulas. Mas antes da gente continuar com esse conteúdo, eu quero saber. Esse conteúdo está sendo importante para você? Você está gostando? Então já aproveita esse momento para deixar um like e mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se você ainda não faz parte aqui da nossa família, da família do Professor Global, aproveita esse momento agora e coloque lá o seu dedinho no botão inscreva-se e me auxilie, gente, a continuar postando vídeos semanalmente aqui para todos os professores do Brasil. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante para a gente. Procedimentos. Então nós temos os procedimentos divididos em duas partes hoje. Parte 1, você vai dividir os seus alunos em grupos. Cada grupo vai ser responsável pela leitura de uma passagem do livro ou do texto que você escolheu. E é como se fosse uma leitura quebra-cabeça. Então cada grupo fica com uma parte do livro ou uma parte do texto e a ideia é que ao final eles possam compartilhar o que cada um dos grupos leu com o objetivo de ter um conteúdo total, de a gente completar o conteúdo. Por exemplo, se for um livro, ter todo o conteúdo de um livro. Se for um texto determinado, ter ao final todo o conteúdo daquele determinado texto. Então você vai entregar para os alunos a folha de atividade que eu acabei de mostrar para vocês e explicar a atividade. Então como que funciona? Um aluno vai iniciar jogando o dado e eles devem seguir as instruções que caíram no dado. Por exemplo, se estiver lá aluno da direita, significa que o aluno que estiver sentado à direita daquele aluno que jogou o dado é o que começa lendo. E também o professor vai ter que estabelecer se a leitura vai ser só de uma linha ou de um parágrafo por aluno. Vamos dizer que é um parágrafo, então aquele aluno da esquerda, daquele aluno que jogou o dado, vai ler todo o primeiro parágrafo. E assim que ele terminar, então ele vai jogar o dado novamente e seguindo as instruções, o próximo aluno continua a leitura. Até que a passagem designada ao grupo termine. E aí nós vamos para os procedimentos parte 2. Após a leitura, os alunos do grupo, o que eles devem fazer? Eles precisam conversar entre si e selecionar três palavras-chave, ou seja, as três palavras que eles consideram mais importantes para a compreensão daquela passagem lida. Três palavras que, de certa forma, resumam a passagem lida. E a partir dessas três palavras-chave, eles devem criar três perguntas sobre a passagem lida, como se eles fossem o professor que vai dar um teste, que vai criar um teste para os alunos. Quais seriam essas três perguntas que eles fariam em um teste se eles fossem o professor? Então criar três perguntas para a passagem lida e também respondê-las parafraseando o que foi lido, não copiando o que está no livro, mas usando as próprias palavras. E aí você também pode até ensinar questões de como parafrasear algo. Na sequência, eles vão compartilhar as palavras-chave e as perguntas com os outros colegas, apresentando o conteúdo da passagem lida pelo grupo. Então a ideia é que os outros grupos, enquanto eles apresentam, anotem essas palavras-chave e todas as informações mais importantes daquela passagem que eles não leram, que apenas o grupo que está apresentando leu. Então ao final todo mundo vai ter que ter todas as notas, as anotações de todos os grupos, para que assim todos os alunos possam ter o conteúdo completo do texto ou do livro lido. E aí como você, professor, vai avaliar os seus alunos? Vai avaliá-los pela fluência de leitura. Então você vai andando, escutando eles lendo em voz alta. Então você tem que deixar claro que essa leitura deve ser em voz alta, que você precisa escutá-los enquanto eles estiverem lendo, para que você possa avaliar como que é a fluência de leitura deles. Você vai também avaliar os seus alunos por meio da sua participação no grupo. Eles estiveram lá ativos, participaram, jogaram o dado, leram em voz alta. Depois na hora de fazer as atividades, conversaram entre si, discutiram quais seriam as palavras-chave, criaram as perguntas juntos. Então tudo isso é bem importante. E também a partir da compreensão do que foi lido, quando eles estiverem apresentando, será que eles realmente selecionaram as melhores palavras-chave? Será que eles fizeram as melhores perguntas para que aquela passagem lida fosse realmente compreendida? Será que eles conseguiram realmente entender o que eles leram? E para o final, no final, a apresentação do conteúdo. Como que eles apresentaram esse conteúdo? E se deu para entender ali, por meio da apresentação deles, do que se tratava aquela parte do texto ou do livro em si. E você, professor, tem alguma atividade parecida com essa? Você utiliza alguma coisa aí que é muito similar e que promove o incentivo à leitura aí na sua sala de aula com os seus alunos? Se você tem alguma coisa parecida, conta aqui nos comentários para a gente. Eu vou adorar saber qual é a sua atividade, como que você aplica e quais são os resultados que você já conseguiu aí atingir com os seus alunos. E lembra que se você conseguiu utilizar essa atividade que eu estou mostrando aqui hoje para você com os seus alunos aí, conta também para a gente aqui nos comentários como foi a sua experiência. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante para a gente. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance e faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!